Oi, sou o Davidson Abreu, policial escritor, e eu queria falar um pouco sobre covardia, em um sentido bem restrito, é claro. A covardia, na verdade, que às vezes a gente vê muito por aí, ela é sutil, ela não precisa ser direta. Eu acho que a covardia é mais indireta, ela é mais sobre a pessoa que deixa de fazer o certo por causa do seu conforto, pra não sair do seu conforto, pra evitar conflitos. Isso é muito comum. Você vê ao seu redor, se você vê entre amigos, se você vê no seu serviço, você vai ver o quanto é comum a covardia. Isso eu vi muito nesses anos que eu tenho na polícia. Eu vi muita covardia. E não era a covardia do cara fazer algum ato covarde, ou dele deixar de agir, não. É covardia feita por homens que subiam morro, que iam pra favela, que faziam o que tinham que fazer, boas pessoas, bons cidadãos, mas pra não entrar em outro tipo de conflito, às vezes buscava o silêncio. Achavam que as coisas eram assim mesmo, que isso faz parte. Então, em minhas aulas, eu sempre dava um exemplo. O exemplo daquele cara, do que é o covarde, assim, de uma forma bem aumentada, né? É muito fácil. No caso, o policial, isso tem em todo lugar, tá? Só tô dando um exemplo mais próximo de mim. É muito fácil o policial ser machão com aquele cara que tá catando papelão ali, com um cara mais simples, mais humilde. Ele ir lá, mandar, fazer, vai, ou tomar até uma atitude mais dura aí, beirando a violência, ou até violenta. Agora, o difícil é esse mesmo cara tomar a atitude quando ele tá certo e sai do carro, numa abordagem, em alguma ocasião, alguém engravatado. Alguém que se diz, sou advogado, ou alguém que se diz, você sabe com quem você tá falando? Eu conheço não sei quem, eu ligo pra não sei quem, ou como já aconteceu, e já aconteceu comigo, da pessoa ligar e realmente me ligarem no meu telefone particular, falando ô, Davidson, eu sou não sei o que, quem, aqui, e tá acontecendo tal coisa. Aí você tem que mostrar que você não é covarde. Aí você tem que mostrar aí a sua macheza, de você manter suas convicções e suas posições, desde que você esteja certo com a razão, né? É claro, é óbvio. Então, às vezes, pra esse cara é mais fácil enfrentar um criminoso armado entrar numa favela, enfrentar um criminoso armado, arriscando sua própria vida, do que arriscar esse desprazer que você vai ter por um longo tempo. Porque quando você tomar uma atitude dessas, você tem que ser perseguido, sim. Não vai sair da memória dessa pessoa aí que você, né, você desacatou, entre aspas, aí a autoridade dela, indo contra, mesmo estando com a razão. Mas não deixa de ser uma covardia. Você não fazer nada quando deveria fazer. Você negar os seus princípios. Um outro exemplo, que eu só posso contar sobre as minhas experiências. Um político, faz anos atrás, anos atrás, é um político que era reconhecidamente pelos policiais da base, que tinha sido antes de ser eleito. Duvido que, talvez, ele tenha se regenerado, mas era um traficante. Ganhou votos por isso. Político muito conhecido da região. Ia com todos os setores públicos. É o direito dele. Fazer o quê? Vai impedir que ele vá no quartel? É político. É deputado. Ia lá. Até aí, meu, você tem que seguir a reeleição, mesmo que por dentro você esteja corroído. Mas você não pode deixar o cara ali tomar conta do lugar. Ele tem que saber onde está. E não vai com todo mundo com sorrisinho, aperto de mão, ou convite para o desgraçado. E eu me lembro de eu falar isso. E alguns falaram, mas é assim mesmo. Não é política. Isso é covardia. Você aceitar essas coisas. Ou seja, até ontem você arriscava a sua vida contra um desgraçado desse. hoje você aceita pela posição que ele está. E diga-se de passagem, o discurso do cara é muito bonito. O discurso do cara é a favor da segurança e tudo mais. Mas esse é um outro caso. É apenas um exemplo que eu recordo dos momentos que devemos ter coragem. Porque eu me lembro, em certa ocasião que eu fui, havia três palestrantes ali e sei lá porquê, esse cidadão foi lá falar. Quando ele falou, eu no meio de todo mundo, levantei, dei as minhas costas para ele e saí do ambiente. Aquilo lá foi o que eu podia fazer. Ele viu. Ele sabe. Outros viram também. Alguns não gostaram. Mas isso foi o que eu achei melhor fazer naquele momento. Então, esses são alguns exemplos em que nós vimos pessoas, nós vemos pessoas ficarem caladas diante de injustiça, mesmo sabendo que essa pessoa é uma pessoa íntegra e tudo mais. Mas por se manter em sua zona de conforto, ela não exercer a sua coragem, mesmo em alguns momentos ela sendo extremamente corajosa e honesta, não é isso que eu estou falando. Mas você evitar por causa de ter o confronto. Então, isso que devemos ficar atentos. A covardia, ela não é apenas ativa. Muitas vezes, a covardia, ela é passiva. Talvez na maioria dos casos que a pessoa, naquele caso, ela não se sente covarde. Ela só se sente alheia àquela situação. Ela não pratica nenhum ato de covardia. Mas ela fica alheia ali, inclusive, aos seus pensamentos, aos seus dogmas pessoais. Então, vamos evitar ser covarde. Vamos nos posicionar. educadamente, tecnicamente, com argumentos, mas vamos sempre manter a nossa posição. Assim, você sempre será respeitado de todos os lados. Não vai ter um monte de amigo. Isso não vai ter. Mas vai ser respeitado. Um abraço. É isso. É isso. É isso.